Bom, nós somos o Bullet Bane, a gente tá pra lançar o quarto disco, o Ponto. E mano, um abraço aí pro canal NB, um abraço pro Gabriel, conversa com ele pra caralho, gente boaça pra caralho. E é isso, vamos que vamos, valeu mesmo o convite aí por falar com a gente e vamos ver como é que vai ser esse showzão aí. Fala Gabriel e pessoal que acompanhou o canal NB, tamo aqui com o pessoal do Bullet Bane, vamos fazer uma entrevista aqui com o pessoal. Último show da turnê continental, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Final da turnê continental, se você fosse fazer um resumo, como foi a turnê, o que você decidiu, e qual foi a música que você mais gostou de tocar, que o pessoal mais curtiu, que você sentiu aquela vibe? Porra, a turnê do continental foi legal demais, a gente conseguiu rodar o Brasil inteiro de novo, tiveram algumas mudanças, o Vitinho saiu da banda, o Arthur entrou, e porra, a gente gosta muito de tocar vários sons, assim, do continental, mas eu acho que a música que a galera mais pira, Spá, é gangorra, e Curi Matar, sei lá, também tem uma vibe que a galera gosta de cantar e tudo mais. É, eu acho que da gente tocar, a gente curte, sei lá, Encruzilhada, né, Spá. Encruzilhada é foda. É, mas é isso, um resumão, foi um disco importante pra gente, nosso primeiro CD em português, agora a gente tá partindo pro ponto, e é isso aí. Eu acho que foi bem natural, porque na época do Empávide, a gente já fez a capa dócea, que era um som em português, e acho que o continental foi só a continuação disso, foi bem natural pra gente. Antes também teve a mutação, a catálise, foram singles que a gente lançou, que já eram em português, então pra gente, continental, a gente já tava, já, tipo, mano, já era isso, sabe, era bem o que a gente queria. Bom, no ponto, a maioria das vezes a gente fazia o primeiro instrumental, os caras tinham alguma ideia e tal, me mandavam, e eu em casa mesmo, fazia uns drafts, tipo, de umas letras, umas vozes, umas melodias, aí conforme a música ia se desenvolvendo, a letra também ia se desenvolvendo, meio que em paralelo, e aí no final a gente se juntava, conversava sobre as músicas, realmente fazia a gravação final, mudava alguns aspectos de alguns lugares e tal. O álbum ponto, o que a gente foi esperado no álbum? Eu acho que foi um... a composição dele foi diferente, né, porque, tipo, eu tava... o primeiro álbum que eu fiz parte mesmo da parada com os caras e tal, mas foi bem natural, foi bem legal, assim, a gente já meio que tinha que ser acostumado um com o outro, a conviver pelo menos um pouco, a gente já tinha produzido umas músicas junto e tal, e na questão lírica da parada, acho que é um negócio bem pessoal, assim, mais sincerão e sem medo de expor alguns dados, entre aspas, frágeis, assim, que talvez às vezes a galera estranhe de primeira ou ouvir, tá ligado, mas tentar trazer esses assuntos. E aí, pessoal, qual a expectativa do show do Bullet Band e do Black Days? Cara, o Bullet Band já conhece um tempo, né, a gente já viu bastante coisa e os caras são sempre surpreendentes, né, cada show é uma coisa diferente. Como eles lançaram coisa nova, então, pode ser que esse seja mais uma surpresa, né, então a expectativa tá grande. Vamos ver o que vai rolar aí. Cara, é uma parada que a gente sempre quis, assim, vinil, mano, é um bagulho que acho que além de ser louco você ter, a parada física, fala aí, tipo, é uma parada que realmente, tipo, é um sonho, assim, pra gente, a gente não teve ainda porque é muito alto o custo e tudo mais, mas, mano, a gente quer muito fazer, agora é no ponto, ainda mais porque, tipo, tem uma arte, assim, que a gente gosta pra caralho, ter um puta carinho, significado, então, é uma parada que a gente quer muito que role. Puta, o Rock in Rio é uma parada, tipo, de, mano, sonho de criança, né? É difícil até de explicar, né, qual que é, é difícil até de, sei lá, falar, né, qual que é a sensação. É, uma parada que, tipo, mano, a gente, pra falar real, não dá pra falar que a gente nunca imaginou, porque a gente imaginava, tipo, mano, vai que um dia role e tudo mais. Só que era meio que, era meio na brincadeira, assim, né, tipo, pô, Rock in Rio. É, acho que a gente brisou tanto no bagulho que um dia rolou, né? É, acho que é um pouco da brisa de, mano, você pensa, pensa e atrai, né, você pensa e atrai. Então, foi uma experiência foda pra gente, a gente curtiu pra caralho, foi um dia especial que a gente vai lembrar pra sempre, assim. É, rapaz, dá um salve. Aí sim, tá o hype. Aí. Foi, pai. E aí, mano, tô falando com quem? Michel. Qual a expectativa do show aí do Bullet Banner, mano? Cara, eu acho que vai ser animal, eles estão agora na... É o último show do disco antigo deles, né, eles vão vir na tour nova agora com o disco novo. Quero ver as músicas novas, pá, vai ser mó massa. E é isso, mano, é milhão, acho que vai ser irado. O que você achou da transição do inglês pro português? Cara, eu achei que foi importante pra caramba, porque tinha mó galera, né, que às vezes ficava naquele desespero de cantar o som e não conseguia, né, tipo, às vezes não entendia a mensagem, mas já curtia a vibe do som e tal. E passando português bateu em mó galera, né, então foi irado pra caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.